O problema está na casa, ela não achou uma resposta E não no lugar Irmãos, a solução não está no lugar A solução está em Jesus Cristo Então o Senhor tem que mudar Mudar Revolucionar Converter Pela força pro amor Aí o que acontece com o Cristo Ele pediu que a gente se doe A gente está lá lá chutando o peixe Bravo Temoso Vamos dizer uma peste, paga um buzo Sabe o que o Senhor faz? Em vez de ele falar, só ele fizer Em vez de ele fazer assim Ele desce o Senhor E vem ser sorriso Vem ser serviço Vem ser amor Vem para sempre E aí amolece nós Em vez de ele pedir e me dar É assim nasce o Senhor E isso é a Páscoa É uma passagem A Páscoa judaica Era a saída de uma vida miserável Sofrida Triste Dura Um deserto Imagina você viver no deserto Para uma vida Olha, uma terra Que é que pode ter que ver no céu É o que pode ter que ver no céu O que é? É o que o que é? É o que o Senhor E para o lugar A gente nem sabe o que ele deve escolher Você é respeitado diante do Senhor, você tem que ver isso E é isso que o povo não tem E é isso que os assassinos não tem É isso que certas pessoas estão tão machucadas Tão prejudicadas Tão abaturadas Tão fechadas Que parecem como elas estão tendo uma situação Mas são pessoas comigo Isso significa que eu posso chegar a mim Você pode chegar a mim A gente pode se tornar depressivo Triste Brava Revoltado, assassino Violento A gente pode se tornar Então, aí o Senhor com toda palavra O Senhor nos convida A essa virada E durante a quadra Não sei se a gente já deu oportunidade Já acompanhar algumas palavras lindas Que Deus usava durante a quadra Eu gosto demais daquela palavra Que está em Êxodo Que diz Igual um dia antes de vocês A bênção A bênção A bênção A bênção Até a maldição É a gente que escolhe Até ser de luz É a gente que escolhe Sem cabeça nua A gente que escolhe Estou casado há muito cedo E eu não sou cabeça nua Como é que a gente morre sem cabeça nua? E eu também Pare! Minha mãe Minha mãe também Não é isso Não é minha Mas sim Mas eu ainda sou cabeça nua Mas para dizer Irmãos Essa é a obra Medica do Senhor Essa é a Páscoa De Jesus Cristo E é isso Que eu queria refletir com vocês Porque nada mais justo Me falar que vocês estão Ao tempo da misericórdia Da paróquia No tempo da misericórdia E é o tempo da misericórdia Domingo que vem É a peça da misericórdia Domingo que vem É a peça da misericórdia É a ver a explicação De João Paulo II O homem da misericórdia O homem que foi a expressão Da misericórdia para o mundo Aquele homem traduziu Toda essa ação de Deus Não tenha medo Era a palavra Era o reino aquele A palavra de ó Não havia uma boca Não tenha medo Não tenha medo Ele iria até os separados Ele iria até os queridos Ele iria até os mais radicais Na fé Ele iria a todo tipo De jeito e situação Falava para não ter medo Ele era o primeiro Chegado E beijar no chão E já olhar os olhos E convidar a reconciliação Ele tomou a iniciativa De pedir perdão Uma vez que ele aprendeu bem Que festa E claro Maravilhoso O Senhor vem Acabou sendo Quem instituiu a festa Da misericórdia E a festa da misericórdia Vem da revelação De nosso Senhor A Santa Faustina Dizemos Dizemos Obrigado.